O talento para mim é um jeito inato para fazer alguma coisa, é uma coisa que está dentro de nós e que nós temos para fazê-lo. O talento, digamos que é uma aptidão que uma pessoa tem para fazer algo que lhe seja natural, bem, não é? Tem que ser algo que nasce connosco e que nós temos vontade de mostrar ao mundo e vontade de ver que, ah sim, é isto que eu gosto, é isto que eu quero. Para mim é uma ferramenta de trabalho e pessoal, podemos desenvolvê-la, podemos criá-la, é como se fosse uma estrelinha que está connosco sempre.